Música Peguei as minhas coisas e fui acampar Saudade era tamanha, fui pro meu lugar Amigos para rever Capistas para abraçar Carro do sol no coração, estou no meu lugar Eu quero perguntar para todo o Brasil Tem campista aí? Tem campista aí? Uma salva de palmas a todos os campistas do Brasil Saudade era tamanha, fui pro meu lugar Amigos para rever Campistas para abraçar Carro do sol no coração, estou no meu lugar Eu quero chamar todo o Brasil na TV e evangelizar Vem pra vida! Vai, vai, assim Vem, 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 vem Ah, lugar do coração A vida pode mexer A vida pode mexer E o tempo E o tempo pode passar Mas não existe lugar no mundo Como o meu lugar Estamos aqui na cidade de São Miguel Arcanjo Nós vamos apresentar para todo o Brasil Muitas coisas lindas nessa cidade do estado de São Paulo Frei Anderson Boa noite Boa noite Astromar Boa noite Família Evangelizar Que alegria Aqui na Basílica São Miguel Arcanjo Hoje com o programa Vem para a Tenda Já quero te convidar Para que você pegue o seu telefone Liga André 41 3221 6060 Já deixa o seu pedido de oração Sabe por quê? Hoje nós teremos aqui Pregação Adoração Santíssima Louvor Muita animação Aproveita Já pega o seu telefone também Liga lá para a pessoa da sua tribo Manda aquela mensagem Fala O programa Vem para a Tenda Já está começando Ao vivo aqui na TV Evangelizar Direto de São Miguel Arcanjo No estado de São Paulo Diocese de Itapetininga Eu quero agradecer, Frei A todos que estão aqui presentes A todos que estão nos acompanhando Mas principalmente Aquele que está à frente Que é o pastor dessa diocese Dom Gorgonho Alves da Encarnação Neto Bispo da Diocese Itapetininga Uma salve de palmas Ao Dom Gorgonho Muito obrigado Dom Gorgonho Por permitir A TV Evangelizar Estar aqui Padre Márcio A sua bênção Padre Muito obrigado Por permitir O programa Vem para a Tenda Aqui nessa linda Basílica De São Miguel Arcanjo Estamos em acampamento É o programa Vem para a Tenda Hoje nós somos mais de 700 mil Campistas Nesse Brasil E algo muito especial É a alegria Dos campistas Eu gostaria que toda a câmera Mostrasse A alegria dos campistas De São Miguel Arcanjo Eu convido Para vir a fazer A animação Aqui O Wellington E toda a equipe De recriação Peguei as minhas coisas E fui acampar Salva de palmas Para a recriação Peguei as minhas coisas E fui acampar Saudade Saudade era tamanha Fui pro meu lugar Amigos para rever Campistas para rever Campistas para abraçar Campistas para abraçar Calor de sol no coração Vamos de novo Em campista Peguei as minhas coisas E fui acampar Peguei as minhas coisas E fui acampar Saudade Saudade era tamanha Fui pro meu lugar Campistas para rever Amigos para rever Campistas para abraçar Calor de sol no coração Estou no meu lugar Ah, aqui é bom demais Ah, como aqui é bom Ah, como aqui é bom Ah, lugar do coração E a vida, vamos mexer A vida pode mexer O tempo pode passar Mas não existe lugar no mundo Como o meu lugar Mais uma vez Ah, como aqui é bom Ah, como aqui é bom Tem campista Mirim aí Tem campista Mirim aí A vida pode mexer A vida pode mexer O tempo pode passar Mas não existe lugar no mundo Como o meu lugar Nós vamos convidar Vem pra venda Todo o Brasil É um programa Vem pra venda Vem pra venda Vem pra venda Vem pra venda Lugar de alegria Lugar de alegria E paz aqui na evangelização Mais uma vez Convida o Brasil Vem pra venda Brasil Vem pra venda Vem 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 pra venda Vem pra venda Brasil É lugar de alegria E paz aqui na evangelização Evangelizar Vem pra venda Vem Vem pra venda Lugar de alegria E paz aqui na evangelização Chama o Brasil Só vocês Vem pra venda Vem pra venda Vem pra venda Lugar de alegria Lugar de alegria E paz aqui na evangelização Agora você vai fazer assim Vem 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 pra venda Lugar de alegria E paz aqui na evangelização Uma salva de palmas A todos os campistas Do Brasil Quero dizer pra vocês Que hoje é uma noite de vitória E nessa noite de vitória Nós precisamos Celebrar muitas coisas Eu gostaria muito que aqui As câmaras mostrassem Esses campistas mirim Que estão enfeitando hoje O nosso programa aqui Olha que lindo Esses campistas mirim Dá um tchauzinho aqui pra câmera Dá um sorriso Isso é esperança Isso é campista É vitória de Deus Na nossa igreja católica Tem vitória aí Tem vitória Conduz-me Senhor Minhas mãos Para o combate Aqui ó Nas palmas Vai Conduz-me Senhor Minhas mãos Para o combate Inclina os teus céus Até mim Vem Senhor Vem Senhor Tocar e abrazar As montanhas E manifesta A tua glória Em teu povo Estende do alto Vamos lá Vamos lá Estende do alto Do céu A tua mão E livra-me do abismo Pois tu és O meu libertador Estende do alto De novo vai Estende do alto Do céu A tua mão E livra-me do abismo Pois tu és O meu libertador Eu vou cantar Eu vou cantar A ti Eu vou te adorar É isso que me acolhes É isso que me acolhes Eu não preciso de refúgio Eu te vou confiar Eu te vou confiar Eu te vou esperar A vitória Eu vou cantar Eu vou te adorar Eu vou te adorar É isso que me acolhes Eu não preciso de refúgio Eu te vou confiar Eu te vou confiar Eu te vou esperar Eu te vou esperar A vitória A vitória Aplausa essa vitória de Deus Aplausa aquele que está do teu lado E nós vamos agradecer a Deus Pela noite de hoje Hoje é uma noite de louvor E de agradecimento Né Frei Anderson Com certeza Tantas bênçãos Foram derramadas Cada lugar que Fomos nesse Brasil Cidades do interior Na capital Por onde o programa Vem pra tenda Levou a esperança Levou a alegria A animação Tudo aquilo que o acampamento Nos proporciona Para viver esse grande encontro A experiência No início você Testemunhava a experiência De implantar o querigma A metodologia do acampamento E acampamento é isso E o acampamento Através do programa Vem pra tenda Faz com que você possa Fazer essa experiência Do querigma Isso que o Astromar Trouxe com tanto carinho Para que você Aonde você estiver acompanhando Você possa Despertar a sua fé Continuar seguindo A pessoa de nosso Jesus Cristo Isto é a obra TV Evangelizar É um dos carismas Da obra Anunciar a pessoa De Jesus Cristo Juntamente Com o Astromar O programa Vem pra tenda Né Astrom Frei Anderson E quantos campistas Espalhados por esse país Mas eu fico muito feliz Quando Um campista Padre Faz a experiência E aqui Nessa cidade Aqui em São Miguel Arcanjo No interior de São Paulo Um padre muito especial Do nosso coração Um padre amigo Da TV Evangelizar E ele é muito mais amigo De São Miguel Arcanjo E ele Que tem vencido Tantas batalhas aqui Inclusive A de implantar O acampamento Nós queremos chamar Para que nós possamos saber Duas histórias dele A primeira Como foi a experiência dele No acampamento E a segunda Como Está Essa grande batalha Para um grande projeto Do santuário De São Miguel Arcanjo Aqui onde nós estamos Mas A construção Da gruta do Arcanjo Eu quero que A cidade de São Miguel Arcanjo Os campistas De São Miguel Arcanjo Dê uma salva de palmas De pé Para esse homem Esse padre Bem-vindo padre Padre Márcio Almeida Pode ser melhor as palmas Sua benção padre Padre Muita festa Sua benção padre Frei Anderson Quando nós estamos Diante de um padre A qual Tem feito Grandes obras Só tem uma Só tem algo Que eu experimento Que é uma frase Que Deus Colocou no meu coração Que é assim padre Deus faz em nós Através de nós Apesar de nós Então você que está Na sua casa Junto com todos nós Que estamos aqui Deus faz em nós Através de nós Apesar de nós Padre Apesar de nós Deus tem feito Grandes coisas Na sua vida Na vida do Frei E através da nossa vida Não é isso Frei Que nós experimentamos É justamente isso Ser instrumento Canal da graça De Deus Na vida De tantas pessoas E por conhecer O padre Mas Isso eu posso Dizer Poucos dias Como vivemos Num acampamento Em Curitiba Pude ver O tamanho Do coração Desse homem Eu acompanho Nas redes sociais O seu trabalho O seu esforço A sua dedicação Tudo isso Com um único Objetivo Em salvar vidas Se doar Pela salvação O esforço Eu me lembro Que no segundo Acampamento Lá em Curitiba Ele tinha um compromisso Aqui Foi lá Atendeu Voltou Depois voltou Em Curitiba Tanto esforço Pegando estrada Para que o projeto Acampamento Pudesse chegar Hoje aqui Nessa cidade São Miguel Acanjo Era ser o canal O instrumento De Deus Padre Fale pra nós Um pouco Dessa experiência Boa noite Frei Anderson Boa noite Astromar Boa noite Campistas Boa noite TV Evangelizar Tá muito fraco Boa noite Boa noite Tem campista aí Uma alegria imensa É participar desse programa Vem pra Tenda Esse bate-papo E desde já Minha gratidão O acampamento Entrou na minha vida No ano de 2020 Quando eu fiz O acampamento De Curitiba E foi uma experiência Assim marcante Eu sou de caminhada Eu tenho 14 anos De ministério Mas eu fui 7 anos De vida consagrada Na comunidade Recado Então eu tenho Mais de 20 anos De participação Na vida da igreja Com muitos retiros 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 de linha Mais carismática Junto a comunidade Shalom Junto a comunidade Recado Retiros mais Religiosos Com jesuítas Com carmelitas Retiros da diocese No seminário No presbitério Então 20 anos De muitos retiros Mas o acampamento Foi o melhor retiro Que eu fiz na vida O padre Repete isso aí Pro Brasil todo Ouvir vai O acampamento Foi o melhor retiro Que eu fiz Na vida De maravilha De verdade E eu fui Eu fui Meio que Forçado Porque começou O movimento De campistas Aqui na cidade Vai 2 Vai 4 Vai 6 Vai 8 E opa Peraí O que é que está acontecendo Padre Você tem que fazer O acampamento Oh meu Deus do céu A gente tem tanta coisa Para fazer Padre tem que fazer O acampamento Aí pegaram Pesado comigo Pegaram os padres De testemunhas Mandaram áudio Vídeo Você tem que fazer O acampamento E eu disse Tá bom Vamos fazer o acampamento E fiz em 2020 Em Curitiba E fui Pensando Como trazer Então eu estava Para viver O meu acampamento Tanto que eu fiz Como escondido Ninguém sabia Que eu era padre Fiz bem livre Mas ao mesmo tempo A cabeça Pensando Como que eu vou Levar o acampamento Para São Miguel Arcanjo Nós não tínhamos nada E foi assim Um encontro espetacular A metodologia Eu digo sempre Que o acampamento São três pilares Você escuta O querigma Pregação Você reza Com o querigma Os momentos De oração De louvor E você vive O querigma Com os desafios Então assim A metodologia Me impactou Eu digo que eu voltei Assim de Curitiba E fiquei Sei lá Uns seis meses Em pleno estado De graça Pandemia Porque eu fiz Em fevereiro Em março Já começou A pandemia A pandemia Apesar de todo medo De toda incerteza Eu estava muito Em paz Por conta do acampamento O acampamento Fez muito bem Para a minha vida Pessoal Para o meu ministério E a gente Quando estava Finalizando a pandemia E a gente Pensou E agora Agora tem que ser E aí foi o caminho De construção Do nosso primeiro acampamento Que aconteceu agora Setembro De 2023 Foi nosso primeiro Acampamento sênior Fomos apadrinhados Por Ponta Grossa Paróquia Santa Rita E foi assim Belíssimo Uma experiência Ímpa E estamos aí Animados Para trazer mais acampamento Para São Miguel Arcanjo O padre Então Olhando para aquela câmara Ali O padre Agradeça Agradeça Ponta Grossa Paróquia Santa Rita As irmãs Que apadrinharam O seu acampamento Aqui Aqui Em São Miguel Arcanjo É uma cidade Apadriando a outra E assim vai crescendo Esse número de campistas Então Quero mais uma vez E de todo o coração Agradecer Agradecer a paróquia Santa Rita Amém padre Padre O padre São duas grandes obras Aqui Em São Miguel Arcanjo A primeira grande obra Já está acontecendo Que é o acampamento É uma grande obra A qual o senhor Também está à frente Com todas as batalhas Para implantarmos Esse acampamento Aqui em São Miguel Arcanjo Mas padre O senhor tem um projeto Ousado Muito ousado Eu queria que o senhor falasse Esse projeto Que nós Que nós Hoje Vimos Ele no vídeo Né E já imaginamos O que vai ser Tudo isso Deus planta uma semente E aqui Pelo que eu Que eu noto Deus planta uma semente Aqui Na cidade de São Miguel Arcanjo Mas aqui Essa terra É muito fecunda Padre Dá muitos frutos E frutos grandes Né Sem falar da escola Mas eu queria que o senhor falasse Para todo o Brasil Aqui no programa Vem pra Tenda A cidade de São Miguel Arcanjo A basílica de São Miguel Arcanjo E esse grande projeto O que é Esse grande projeto Explica pra esse Brasil Padre Muito bem Nós estamos Em uma cidade abençoada Já o nome Já diz muito né A cidade se chama São Miguel Arcanjo Ela nasceu Sob a devoção E sob a vontade Do Arcanjo Miguel 1886 é a paróquia 1889 é município E sempre foi uma cidade Muito devoto O povo sãomiguelense É um povo muito devoto Né E Nós Em 2019 Nós iniciamos Um Um movimento Querendo trazer Para São Miguel Arcanjo Uma estátua De São Miguel Arcanjo Eu digo assim Hoje nós temos Um coração Aqui Que é a basílica A basílica É o coração Da devoção A São Miguel Arcanjo Em nossa cidade Uma igreja Belíssima Que tem esse reconhecimento Do Vaticano Que tem a sua importância E que promove E que promove a vida De fé De tantas pessoas Mas nós queríamos Agregar A experiência religiosa De estar aqui Na basílica Algo a mais Então em 2019 Nós começamos a pensar Nessa possibilidade De construir uma estátua De São Miguel Arcanjo E fomos então Avançando nessas ideias Mesmo vindo a pandemia Deus foi abrindo as portas Ganhamos um terreno De 30 mil metros quadrados Então aquilo que era Só uma estátua Vocês ganharam Ganhamos Foi doado o terreno 30 mil metros quadrados Então aquilo que era Uma estátua Ampliou E nós então chegamos Naquilo que hoje chamamos Complexo turístico Religioso Gruta do Arcanjo Padre por favor Repita o nome Complexo turístico Religioso Gruta do Arcanjo Gruta do Arcanjo Gruta do Arcanjo O que será o projeto Ele vai ter uma estátua De São Miguel Arcanjo De 70 metros de altura Será a maior estátua Católica do mundo Olha que benção Pode aplaudir gente Pode aplaudir Eu não entendo Eu não entendo Padre Pode aplaudir mais forte Brasil São Miguel Arcanjo Defendei-nos do combate A aplauda mais forte É no Brasil É na cidade De São Miguel Arcanjo No estado de São Paulo No interior Deus nos confunde Padre Sabe por quê? Nós não entendemos Um Deus assim Ele é louco De amor por nós Padre Nós gostaríamos De homenagear O Senhor Com essa canção Tão forte Sabe Padre O Senhor assumindo Tantas batalhas A frente Está o Arcanjo Mas logo ao lado Do Arcanjo Está o filho predileto De Nossa Senhora Que é um sacerdote Eu creio Padre Que toda batalha Junta a Deus E junta a São Miguel É uma batalha ganha Porém precisa ser batalhada Padre Deus não dá Deus não dá Batalhas pequenas Para pequenos guerreiros Deus dá grandes batalhas A grandes guerreiros O Senhor está nessa batalha Junto com todo esse povo Campista aqui De São Miguel Arcanjo Quem está com o Padre E com São Miguel Nessa batalha Levanta as mãos Amém Padre Essa canção Eu creio que ela Ela é do Senhor Essa canção Queria que todo esse povo Pudesse cantar junto Essa música Nós entendemos um Deus assim Ele é louco de amor Por nós Padre Ele é louco de amor Por ti Amém Eu não entendo Um Deus assim Como que é Padre Louco de amor Por mim Eu não mereço Sou tão fraco Porque Ele me escolheu E para confundir E para confundir Os fortes Gravou meu nome Em sua mão Eu não entendo Um Deus assim Tão louco de amor Por mim Eu não mereço Sou tão fraco Porque Ele me escolheu E para confundir E para confundir Os fortes Gravou meu nome Em sua mão Deus Você me levantou Do chão Enquanto a multidão Jogava pedras Deus Você me perdoou E desse amor Eu não esqueço Mais uma vez Deus Você me levantou Do chão Deus Você me levantou Do chão Enquanto a multidão Jogava pedras Deus Você me perdoou E desse amor Eu não esqueço Que lindo padre Que lindo Pode dar um abraço No senhor Em nome de todos Esses campistas Do Brasil Em nome de todo Esse povo Amém padre Muito obrigado O padre O senhor estava dizendo Dessa Esse complexo religioso Gruta do arcanjo Completa para nós Essa história Tão interessante É uma grandeza Para a nossa igreja Padre Então O prédio O prédio Mais Vistoso É a estátua 70 metros Mas também Nós vamos ter Uma igreja Semelhante A do monte Gargano Santuário São Miguel Arcanjo Em sua fachada Externa E a sua estrutura Interna Será como uma gruta Por isso o nome Gruta do arcanjo Vamos ter também Ali Um pavilhão Devocional Para se trabalhar A devoção A São Miguel Arcanjo Entre outros espaços Presbitério Para a missa Campal Velário Gruta Mariana Espaço Para confissões É um grande complexo Por isso esse nome E nós queremos Esse tem sido O nosso intuito Nós queremos Que a cidade De São Miguel Arcanjo Seja referência Na devoção A São Miguel Arcanjo Por isso aqui Na basílica A gente sempre Trabalhou isso Os vitrais Da basílica Falam da devoção A São Miguel Arcanjo As relíquias Que temos aqui Na basílica Falam da devoção Aqui será um lugar De grande peregrinação E dos devotos Já é Graças a Deus Já é Já é Na festa De São Miguel De São Miguel Arcanjo Como foi 163 municípios De 12 estados Coisa mais linda É São Miguel Arcanjo É a cidade De São Miguel Arcanjo Isso Padre Olha Eu me emociono De ver Amém É No canto aqui Do estado de São Paulo No interior Do estado de São Paulo Uma cidade De quantos habitantes Padre? 35 mil habitantes Somos uma cidade Pequena Mas de um coração Enorme E com muito desejo De levar adiante Né? A devoção A São Miguel Arcanjo Para todos Que o amam Amém Frei Anderson Padre Diante De tantos desafios Pela frente Dois projetos Projetos Acampamentos Já vamos Segundo acampamento Vai para o terceiro Já acampamento Mas a gruta De São Miguel Arcanjo Quando o senhor Olha Para trás Tudo que já Realizou Já concretizou E tudo ainda Que vai acontecer Ainda O senhor percebe O quanto o acampamento Vem fazendo a diferença Em toda essa história? Sim rapaz A gente construiu Uma casa de retiro Em seis meses Porque esses campistas São tudo doidos Dá uma salva de palmas Para ele Uma casa de retiro Esses campistas São malucos Rapaz Em seis meses Esse povo Arregaçou as mangas Se virou nos 30 E levantou uma casa de retiro Que é onde Hoje nós fazemos O acampamento Então assim Eu acredito muito Na evangelização Que o acampamento Realiza na vida Das pessoas E principalmente Na força Que o acampamento Tem De fazer essas pessoas Perceberem O quanto eles São igreja E o quanto eles Podem fazer a diferença Na vida da igreja Por isso a gente Não mediu o esforço De trazer o acampamento Para a nossa cidade E por isso Também promovo Tanto o acampamento No meio dos padres A gente está sempre pedindo Padre vamos fazer o acampamento Aqui já são Acho que cinco Seis padres campistas Na nossa diocese Feito Ou já inscrito Para fazer Então a gente quer Levar para frente O acampamento Com certeza Graça de Deus Que pensam Ver o quanto Os frutos Vão se gerando Diante de tudo isso O impacto Que o acampamento Faz Dentro da pastoral Sempre costumo dizer Que o acampamento Ele não é para atender Uma pastoral Ou um movimento Mas é a igreja Porque o acampamento Ele nasceu Fruto Através do Papa João Paulo II Na época Hoje é santo João Paulo II Ele pediu uma igreja No seu ador Na sua missão Uma nova forma De evangelizar E poder perceber O quanto Que o acampamento Está fazendo Isso O quanto O acampamento Está realizando Fortalecendo Despertando Aqueles que estão Cansados E trazendo Novas lideranças Para dentro da igreja Para que a igreja Possa continuar O fruto está aqui Uma igreja jovem Olha aí Dá um tchauzinho Para as pessoas Que estão acompanhando Em casa Igreja jovem Quantas pessoas Estão aqui Graças ao acampamento Graças Esse Esse chamado Do Papa João Paulo II Na evangelização 2000 Pedindo Pedindo uma igreja Em saída Sim Foi uma inspiração Do coração Do Papa E realmente Nós precisamos Ser uma igreja Que está Em constante movimento Indo ao encontro Das pessoas E ao mesmo tempo Despertando No coração Das pessoas O desejo De vir E pertencer A igreja É um movimento Nós vamos Ao encontro Nós trazemos As pessoas Para fazer A experiência Aqui Do sagrado Da eucaristia Da vida pastoral Quanta riqueza A nossa igreja Tem Então Essa inspiração Que o Papa Teve De promover A evangelização Ali no No ano 2000 E de Fazer com que A igreja Saísse Estivesse em movimento É algo mesmo De Deus Por isso é santo O padre E tudo isso aqui Tudo que está acontecendo É um movimento Popular Dentro da igreja A construção A basílica A construção Da escola Que não vamos Entrar nem nesse assunto Porque tem uma escola Sendo construída Aqui em São Miguel Arcanjo Uma escola Católica Né padre Tudo isso é possível Por causa da colaboração Das pessoas Dos devotos Né Sim Com certeza O envolvimento O comprometimento A colaboração Né Essa doação Do tempo A doação De si Tudo isso É parte Do que está acontecendo Então A experiência Que o campista Faz Faz com que ele diga Assim Eu sou igreja E eu quero fazer A diferença na igreja É essa experiência De o mover Não é simplesmente Uma conversão Do coração Mas é uma conversão De valores Né padre E esse programa Vem pra tenda aqui Padre Só é possível A gravação Desse programa Porque nós temos Alguns patrocinadores Eu gostaria que o senhor mesmo Pudesse ficar em pé E agradecer Esses patrocinadores Padre Esses patrocinadores São Em sua Quase totalidade Campistas Então quando Nós recebemos O convite Nós conversamos Com esses patrocinadores E feita a experiência Do acampamento Eles disseram Sim Nós vamos ajudar A Santel Celulares Supermercado Almeida SMA Net Servoja Supermercado MH Irmãos Domingues Inocêncios Cereais Terra Materiais Elétricos Felipe Cereais HTI Negócios Imobiliários E Ana Paula Makeup Esses são Os nossos patrocinadores Gente Muito obrigado Deus abençoe Deus abençoe Muito vocês Padre Além dos patrocinadores Que nos ajudam Ao programa acontecer Essa evangelização Acontecer Tem uma equipe Aqui muito especial Também Então gostaria Que o senhor Agradecesse Esses músicos Essa animação Ponta Grossa Está sempre aqui Com a gente Então quando Recebemos o convite Do programa Falamos Vamos convidar O pessoal De Ponta Grossa Para ajudar a gente No canto Na animação Então Gente Deus abençoe Muito Pela presença De vocês E mais uma vez Nossa Nossa imensa Gratidão E leve Para todo o povo De Ponta Grossa Nosso abraço Deus abençoe Viu Padre O Astromar Ele Pedia Para cantar Essa canção Eu não entendo Um Deus assim Porque mesmo Como padre Na caminhada A gente é ser humano Eleva as pedradas Da vida Às vezes Alguma inocência Porque não consegue Entender Uma transformação Tão rápida Mas eu quero Dizer aqui ao senhor Não desista Não para de lutar E esta canção Padre Ela falou muito forte Também pra mim Um momento tão difícil Que eu estava enfrentando Questões de família Que eu tive que tomar Decisão Deixar o seminário Para cuidar Da minha família Naquele momento A minha família Precisava ser cuidada Deixei tudo Mas ao mesmo tempo Eu me revoltei Com Deus Porque Porque tudo aquilo Que estava acontecendo Se Ele me chamou Para estar naquele lugar Porque minha família Passava por aquela situação E quando eu voltei Para minha comunidade O lugar Que eu mais esperava Ter um consolo Um abraço De um amigo Alguém que pudesse Perguntar Por que eu voltei Eu não encontrei Pessoas assim Eu encontrei Pessoas que Jogaram pedra Pessoas que me Condenaram Pessoas que criticaram Julgaram Profundamente Mas eu encontrei Um sacerdote Padre Wilson Que foi a minha casa Me obrigou A ir para o acampamento Porque eu não queria Mais ir para o acampamento Não queria mais Saber de igreja Aquele momento Tão difícil Uma dor muito grande A dor Da situação da família E uma dor Também sendo julgado Condenado Só que quando eu fui Naquele acampamento Quando eu passei Pelo primeiro desafio As mãos daquele Que estendia Para me ajudar Ali eu vi As mãos de Deus Estava cantando Essa música Eu não entendo Um Deus assim Tão louco por mim Padre Aquela canção Foi a canção Que salvou A minha vocação E eu digo Para o Senhor Sou um padre feliz Por tantas dificuldades Que eu enfrento Eu não desisto Porque eu seguro Na mão Daquele que me sustenta Continue firme Continue o seu propósito Não perca O seu foco Que é Jesus Vamos cantar Não entendo Um Deus assim Tão louco de amor Por este homem Esse Deus Que estende as suas mãos Esse Deus Que desce E vem o nosso encontro Canta comunidade Canta para o pastor De vocês Mais uma vez Eu não entendo um Deus assim Eu não entendo um Deus assim Tão louco de amor Enquanto a multidão Jogava pedra Deus Você me perdoou E desse amor Eu não esqueço Eu não esqueço De certeza Que você que está Na sua casa Deus em algum momento Te levantou Do chão Assim como levantou A vocação Do Frei Anderson Levantou O padre Márcio Levantou Todos esses campistas Que estão aqui Levantou A minha vida Esse é o Deus A qual Nós Acreditamos E servimos Gente E se você tem Algum momento Da sua vida A qual Deus já te levantou Ou se hoje Você está Necessitando De um Deus Que te levanta Do chão Seja qual for A situação Financeira Saúde No teu relacionamento Uma situação Emocional Uma depressão Uma síndrome Do pânico Uma doença Física A qual Está te colocando Na cama Ou no seu Relacionamento Marido e mulher Ou no seu Ministério Você que hoje Está pensando Em abandonar Tudo Deus está Aqui Hoje Na Basílica De São Miguel Arcanjo Nós estamos Aqui para dizer Para você O Deus Que nos levantou O Deus Que me levantou Da minha vida De pecado O Deus Que me levantou Daquela angústia Daquela dor Daquele luto O Deus Que me levantou Daquela tristeza Ele vai te levantar Agora Pela intercessão De São Miguel Arcanjo Pela oração De todos Esses campistas De toda Essa cidade De São Miguel Arcanjo Nós vamos cantar Não mais Para nós Gente Eu e você Somos intercessores Agora Junto com esses Dois sacerdotes Nós vamos cantar Para essas pessoas Que necessitam Serem levantadas Deus Você me levantou Do chão Seja um intercessor Agora Mas seja também Um intercessor E um testemunho Diga para esse povo Deus vai te levantar Cantando mais uma vez Deus Você me levantou Ele está te levantando Enquanto a multidão Deus que esteja Te jogando pedra Deus você me levantou Deus você me levantou E desse amor Eu não esqueço Mais uma vez Eu não esqueço Canta Canta Programa Vem pra tela Deus você me levantou Do chão Enquanto a multidão Jogado a perna Deus você me perdoou E desse amor Eu não esqueço Agora eu quero pedir Que junto Da imagem Santa Teresinha De Nossa Senhora Quero pedir agora O Senhor Que pudesse Rezar pelo astromar Possa nos trazer Uma palavra Nesta noite Pedindo As bênçãos As graças Sobre a vida Deste grande Profeta Que possa sair As palavras de Deus Nesse momento Diante da imagem De Nossa Senhora E de Santa Teresinha Padroeira Do nosso acampamento Queremos pedir Queremos pedir Senhor A bênção Para esse vosso filho Astromar Que vai pregar A tua palavra Para que através Através da intercessão Dessas duas Grandes Santas Ele possa Anunciar O teu amor A tua verdade E tocar Os corações Que na simplicidade De Santa Teresinha E na pobreza Escravidão De Nossa Senhora Ele possa Estar ao teu Serviço Que o Senhor Possa ungí-lo E capacitá-lo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Vamos cantar E clamar O Espírito Santo Antes de você Receber Essa palavra Que vai tocar A tua alma O teu coração E a tua vida Clame o Espírito Santo Clame na sua casa Clame nessa noite Clame a força De Deus Para que aqui Neste lugar E a partir Deste lugar Você que está Na sua casa Que vai receber Agora Eu não quero pregar Eu quero hoje Profetizar na tua vida Vem Espírito Vem Espírito Vem Espírito Levanta as tuas mãos E cante Sozinho Eu não posso Mais Sozinho Eu não posso Sozinho Eu não posso Mais Sozinho Eu não posso Mais Viver Mais uma vez Vem Espírito Cante Vem Espírito Vem Espírito Sozinho Eu não posso Mais Sozinho Eu não posso Mais Sozinho Eu não posso Mais viver Eu quero amar Eu quero amar Eu quero ser Aquilo que Deus Quer Sozinho Eu não posso Mais Sozinho Eu não posso Mais Qual que é o nome do teu coração Que o Senhor Jesus Para a nossa alma Para a nossa alma Para o nosso coração E para a nossa vida Peça Senhor Jesus Derrama do teu Espírito Santo Nós estamos Cansados Eu não posso Eu não posso Eu não posso Eu não posso Não posso Sozinho Eu não quero Mais Sozinho Eu não quero Mais Sozinho Eu não quero Mais viver Que todos nós Nesta noite Possamos receber De Deus Esta palavra Que eu venho Anunciar É mais do que uma palavra É uma profecia De Isaías Que tem que cair No nosso coração Nesta noite A palavra De hoje Que vem por parte De Deus Vai te levantar Nesta noite Porque tem muitas Pessoas insatisfeitas Sabe o que é O insatisfeito Gente Um espírito De insatisfação Vai tomando conta Do coração Da gente Um espírito De insatisfação Vai entrando Na gente E por mais Que nós tenhamos Feito A impressão Que dá É que nós Não fizemos nada É mentira Você fez muita coisa É uma obra Do inimigo Te enganando Sabe aquele domingo Que você está Na sua casa Você acordou Almoçou Com todo mundo E você chega Depois do almoço Tirou aquela soneca E você Vai na geladeira Já experimentou Ir na geladeira Depois Depois do almoço De domingo Dormiu Vai na geladeira Você abre a geladeira Faz assim Não sei Eu estou com uma fome De não sei o que Sabe o que é fome De não sei o que Quem já teve fome De não sei o que Aí levanta a mão Sabe essa fome De não sei o que A geladeira está cheia E você fala assim Não tem nada Para eu comer Você está cheio Criatura Nós precisamos Planejar a nossa vida Em cinco áreas Por que Nós precisamos Planejar com Deus Executar com Deus Entregar para Deus E avaliar E fazer os ajustes Com Deus Tudo na nossa vida Gente Nós precisamos Entregar a Deus Para esse início de ano O que você vai fazer De novo em 2024 E que você não conseguiu Fazer Em 2023 Na área física Exames Exercício Mudar a alimentação Não sei Mas a tua área física Precisa ser Ela Planejada Quais são os planos Fazer um check-up Educar Reeducar Sua alimentação Senão nada Vai mudar Na tua saúde E cada vez mais Nós vamos ficar Mais doentes ainda Não dormimos bem Não comemos bem Não praticamos exercícios Enfim Eu estou dando Um exemplo Na parte física Na parte emocional Equilibrar-nos Emocionalmente Física Emocional Os nossos relacionamentos Relacionamento Marido e mulher Relacionamento Pais e filhos O que nós vamos fazer Em 2024 Para melhorar Ainda mais Física Emocional Relacionamentos Entre amigos Em comunidade Quarto Financeiro Ter uma fórmula Muito simples Para que nós possamos Organizar Nossa vida financeira Terceira Primeiro planeje E segundo Gaste menos Do que você ganha E para de ficar Recorrendo a Deus Porque Deus Dá tudo Que nós necessitamos Nós é que não Organizamos Olha as quatro áreas Física Emocional Relacionamento Financeiro E a última Que é a mais importante Espiritual Repita comigo Espiritual Mais forte Vai Espiritual Nós precisamos Eu estar mal Fisicamente Doente Mas se eu estiver Bem espiritualmente A espiritualidade Me sustenta Emocionalmente Eu não estou bem A espiritualidade Me sustenta O meu relacionamento Não está bem A minha espiritualidade Me sustenta A minha parte financeira Não está bem O Senhor é meu pastor Nada me faltará Essa espiritualidade Me sustenta Organize a tua vida Nós ficamos Pensando 2024 Vai ser o melhor ano Da minha vida Se você não planejar Deus não vai executar Cabe ao homem Planejar E a Deus Cabe ao homem Planejar E a Deus Executar Aplauda esse Deus Aplauda esse Deus É o Deus Que não vai nos abandonar Nunca É um Deus Que nunca nos abandona Mas nós Precisamos sempre Fazer a nossa parte Jesus fez Jesus fez 25 milagres Nos quatro evangelhos Jesus fez 25 milagres Cura o paralítico Cura o cego A mulher encurvada Cura o leproso 25 Ele fez nove prodígios Caminhou sobre as águas Transformou a água em vinho Multiplicou os pães Acalmou a tempestade Nove prodígios E três ressurreições 25 milagres Nove prodígios E três ressurreições Nada ele fez Sem a ajuda Do homem Eu quero Fazer a leitura De uma palavra Que Deus me inspirou Nesse início de ano Isaías 35 Começa no versículo 1 Até o versículo 4 Nós vamos ficar com um versículo E nessa Última parte Da minha pregação Eu quero Profetizar Na tua vida Não estou aqui Simplesmente Para apresentar Um programa Não estou aqui Apenas para fazer Uma explanação Da palavra de Deus Eu estou aqui Para profetizar Na tua vida Porque para eu estar aqui Eu orei Jejuei E entreguei A tua vida Para Deus Porque eu entreguei Falei Senhor Todos aqueles que estiverem Na Basílica No Santuário De São Miguel Arcanjo Todos aqueles que estão Hoje me acompanhando Eu orei E jejuei Para você Para que todos aqueles Estivessem assistindo O programa Então portanto Pegue essa última parte E transforme Em vida Pegue a palavra de Deus E transforme Ela em vida Ela se materializa Em nossa vida A partir do momento Que nós colocamos Em prática É uma profecia De Isaías Que vai se atualizar Hoje Isaías 35 Do versículo 1 ao 4 O tema dessa leitura É felicidade No tempo messiânico Qual que é o tempo messiânico? No tempo de Jesus Nós estamos vivendo Quem é o nosso Messias? Quem é o nosso Salvador? É Jesus É promessa de felicidade Mas nós passamos a viver A promessa Ah eu vivo Que a promessa De Deus Vai realizar Na minha vida Para de viver Da promessa E passe a viver Da promessa E hoje O que eu ler aqui Você vai passar A viver Na tua vida Versículo 1 De Isaías 35 O deserto E a terra Árida Se regalzijarão A estepe Vai alegrar-se E florir Como lírio Ela Florirá O que Deus está dizendo aqui O deserto Florirá A tua vida Dará frutos As tuas angústias Ele se transformará Em esperança As tuas lágrimas Em alegria Ela florirá Ela quem? Diga assim A minha vida Ela quem? Ela quem? Ela florirá É promessa De Deus Aplauda essa promessa De Deus Vai Aplauda essa promessa De Deus Ela Florirá Ei O teu ministério Vai florir O teu ministério Vai florir A tua casa A tua família É só nós Vivemos isso A tua vida A tua empresa Vai Vai florir Quais são as condições Que Deus coloca Ele vai dizendo Exultará de júbilo Gritará de alegria A glória do livro Lhe será dada O esplendor do carmelo De sarão Será vista A glória do Senhor Onde que será vista A glória do Senhor Fala Na minha vida Onde será vista A glória do Senhor Onde será vista A glória do Senhor Fala pra quem está Do teu lado Na tua vida Na tua vida Deus vai realizar As promessas Todos vão ver A promessa de Deus Realizada na tua vida E o esplendor de Deus A magnificência Do nosso Deus Ponto Eu quero entrar No versículo 3 E finalizar No versículo 4 Tudo isso vai acontecer Na tua vida Porém Deus está dizendo Aqui na palavra De Isaías Para que tudo isso Aconteça Você precisa Está dizendo em Isaías 35 Versículo 3 Fortificai As mãos Desfalecidas E os joelhos Vacilantes Levanta as duas mãos Assim ó Fortificai As mãos Desfalecidas Bate nos dois joelhos E os joelhos vacilantes Sabe o que significa Mão Na Bíblia Mão na Bíblia Significa Ação Agir Eu fazer a minha parte Eu preciso fazer a minha parte Para que 2024 Seja diferente Para que as promessas De Deus Possa acontecer Para que aquilo Que eu planejei Deus possa executar Eu preciso fazer a minha parte O que A mão Significa Agir Levanta as duas mãos Fala Agir Ação Isso gente Eu preciso fazer a minha parte Qual é a tua parte? Cabe ao homem Planejar E a Deus Executar Para que Deus Possa executar Você precisa realizar a tua parte Primeiro Agir E segundo O que significa Joelho Na Bíblia Oração Vida Espiritual Relacionamento Com Deus Tempo de oração Mude a tua vida De oração E você Começará A colher Grandes milagres Eu faço a minha parte Eu mudo a minha vida De oração E Deus Realiza O milagre Deus vai realizar Bênçãos E milagres Na tua vida Na tua história Quando eu vejo Essa galera Do mirim Aprendendo tudo isso Desde pequeno Você É um sonho De Deus Já te falaram isso? No acampamento Falaram que você É um sonho De Deus Nós somos Um sonho De Deus Gente Sabe o que acontece Com nós adultos? Nós perdemos Esse brilho Nos olhos Com o tempo Nós perdemos A inocência Do coração Que eles têm Eles Estão fazendo A parte deles E Deus Vai realizar Grandes coisas Na vida De vocês Eu estou aqui Com o coração Tocado Porque o acampamento Mirim Eu escrevi Inteirinho Eu fiz o acampamento Mirim Fiz Eu fiz assim Eu escrevi Eu criei o acampamento Mirim E eu criei o acampamento Mirim Junto com uma pessoa Muito especial O nome dela Era Mariana Braga Ela morreu No primeiro dia De faculdade Com uma bala Perdida na cabeça Dois grupos De traficantes Estavam ali Na faculdade No primeiro dia Que ela foi E a Mariana Que me ajudou A criar o Mirim E a fazer Um outro acampamento FAC A Mariana Naquele dia 22 de fevereiro Dia do aniversário Da mãe dela Nós estávamos Esperando a Mariana Com duas festas Na casa dela A primeira festa Era o aniversário Da mãe dela A minha irmã E a segunda festa A Mariana havia entrado Na faculdade Em primeiro lugar O Nesp De Presidente Prudente E ali Dois grupos De traficantes Trocaram um tiro E uma bala Acertou a Mariana O Mirim Em cada Mirim Em cada um Que faz o FAC Tem um pouco Da Mariana Que nós possamos Gente Passar a viver Esse sonho De Deus Ei Sabe o que Nos levantou? A mim E a minha família? Deus Sabe quem Floriu Nosso jardim Ação E oração Toda a minha família Mudou Nós fundamos Três casas De recuperação A partir da morte A partir da morte Da Mariana Três casas De recuperação Nós espalhamos O acampamento Para todo o Brasil Principalmente O Mirim E o FAC A qual Nós criamos O Mirim É um acampamento Do meu coração Porque muitos Acampamentos Mirins Eu preguei Junto com Junto com a Mariana E depois Ela pregava E eu a ajudava E depois Ela pregou sozinha Eu já não estava mais Eu fui capacitando Outros Eu nunca registrei Um acampamento Porque o acampamento Não é meu O acampamento É da igreja Mas hoje Eu estou aqui Para dizer Aqui junto Com vocês Finalizando 2023 O que Deus Quer de nós Em 2024 Fortalecei As mãos Desfalecidas E os joelhos Vacilante Faça a tua parte E Deus Fará Sempre A dele Fortalecei As mãos Desfalecidas Eu encerro Com o versículo 4 Diz aí As 35 Que diz assim Tomai ânimo E não tem mais Eis o vosso Deus É ele que vem Executar a vingança Olha que parava Forte gente Em 2023 Tomai ânimo E não tem mais Em 2024 Tomai ânimo E não tem mais Sabe por quê? Vírgula Eis o vosso Deus Ponto de exclamação Tomai ânimo E não tem mais Eis o vosso Deus A partir A partir de todo Esse sofrimento Nós nos levantamos Nós tomamos posse Daquilo que Deus Tinha pra nós Eu E minha casa Eu fecho Dizendo assim Que naquela Madrugada Que naquela Madrugada Do dia 22 De fevereiro Deus veio E executou A vingança O que é? Pra nós Vingar Significa isso O que significa? Eu vou vingar ele O que a gente faz? Vou pagar Com a mesma moeda Não é isso? Tem até aquela frase Aqui se faz Aqui se faz Deixa ele Na hora que ele chegar Na minha frente Eu vou dar o troco Não é isso que é vingança? Pra Deus não Vingar Significa A palavra vingar Significa Realizar uma obra Fazer frutificar Fazer viver E foi isso que Deus fez Na minha vida Na vida da minha família Com a morte da Mariana A minha família Eu A minha irmã E um grupo de pessoas Na minha paróquia Nossa Senhora do Carmo Nós assumimos Esses acampamentos Espalhamos os acampamentos E sabe quem está à frente? Eu Minha irmã Minha família Toda uma paróquia A missão Mariana Braga Nós fundamos Três casas De recuperação Nós estamos ao lado De uns freis Nos ajudando Sabe quem está À frente da casa De recuperação? A mãe da Mariana Sabe por que? Um dia nós ouvimos De Deus Tomai ânimo E não temais Eis o vosso Deus Cabe ao homem planejar A Deus executar Fortalecei as mãos Desfalecidas Os joelhos vacilantes Mudou toda a nossa família Mudou toda a nossa casa E Deus realizou Uma obra muito grande Eu estou dizendo agora Para você Naquela madrugada Do dia 22 de fevereiro A Mariana ficou Entre a vida e a morte Na Santa Casa De Presidente Prudente Eu me joguei Na capela Da Santa Casa E passei a madrugada Toda em oração Naquela noite Eu só pedi Aos médicos E a Deus Que permitisse Que eu entrasse Na UTI E pudesse Impor as mãos Na Mariana Eu pedi a Deus O dom de ressuscitar Os mortos Deus não me deu O dom de ressuscitar Os mortos Os médicos Não permitiram Que eu orasse Para a Mariana Mas eu Fui dar a notícia Para a minha casa No início da manhã A Mariana morreu Aquela multidão De Mirim Todos do acampamento Mirim sentado Na frente da casa Da minha mãe O acampamento Fáquio Juvenil Nós do Sênior Estávamos lá Uma multidão De gente Eu entrei chorando Para a casa Da minha mãe Eu entrei chorando Para a casa Da minha mãe Eles foram se dispersando E o acampamento Mirim se reuniu Todo na igreja E ficaram rezando O terço Por mim E por minha família Para os pais da Mariana O acampamento Mirim Os meninos Dessa idade Naquela madrugada Deus não me deu O dom de estar os mortos Eu dei a notícia Toda a minha família Foi para o chão E eu finalizo Dizendo assim Quando eu entrei Na minha casa Falei para o pai Da Mariana Falei para a mãe Da Mariana Eles foram para o chão A minha irmã A minha irmã rolava De um lado para o outro O meu cunhado Batia na janela Na porta E dizia Não minha filha Não minha filha Não E veio a minha mãe Levantou um por um Ela não falou Esse versículo Diz aí 35,4 Mas ela disse Quase isso Tomai ânimo E não tem mais Eis o vosso Deus É Ele que vem Executar a vingança Executar a vingança Vai surgir algo novo Vai surgir algo novo É isso que significa Minha mãe falou Quase isso Minha mãe A dona Lourdes Que não tem Estudo Minha mãe falou Duas frases A primeira Desse mal tão grande Deus vai tirar Um bem Imensamente maior A segunda frase Da minha mãe A primeira Desse mal tão grande Deus vai Tirar um bem Imensamente maior A segunda frase Satanás Pode até nos mastigar Mas não vai Nos engolir Ele quer mastigar As cinco áreas Da tua vida Mas não vai engolir Porque nós temos Um Deus Imensamente maior Ele quer engolir As cinco áreas Da tua vida Planeje Execute Com Deus Faça ajustes Com Deus E caminhe Com Deus A segunda frase Da minha mãe Desse mal tão grande Deus vai tirar A segunda Satanás Pode nos mastigar Mas nunca vai Nos engolir Passado esses Vinte anos Somos hoje Setecentos mil Campistas No Brasil O acampamento Mirim Tem mais de Vinte anos Porque a Mariana Fez comigo Esse acampamento Escreveu Comigo Esse acampamento Realizou As dinâmicas Desse acampamento Eu fecho Eu fecho Naquela madrugada Deus não me deu O dom De ressuscitar Os mortos A Mariana Morreu Mas Deus Mas Deus deu A mim A minha família Um dom Infinitamente maior Fundamos Três casas De recuperação A minha irmã Está à frente Dessas casas Nós espalhamos O acampamento Para o Brasil Todo Chegou aqui Em São Miguel Arcanjo Deus não me deu O dom De ressuscitar Os mortos Mas Deus Tem me dado O dom De ressuscitar Os vivos Isto é A nossa vida Campista Tomai ânimo E não tem mais Eis o vosso Deus Aplauda esse Deus Fica de pé E aplauda esse Deus Fica de pé E aplauda esse Deus É o Deus Dos vivos É o Deus Que nos ressuscita É o Deus Que nos dá vida É o Deus Que nos dá vida É o Deus Que não deixa Nada faltar Aplauda mais forte Esse Deus É esse Deus Que vem executar Vingança Que vai fazer Vingar todos Os nossos planos É esse Deus Que está aqui É o Cristo vivo Frei Anderson É esse Deus Que faz Refaz Desfaz E renova Tudo de novo É esse Deus Que vai estar Aqui conosco Então vamos receber Jesus Presente na Eucaristia O mesmo Jesus Que abriu o mar O mesmo Jesus Que curou O paralítico O mesmo Jesus Que curou o cego Presente na Eucaristia Que possamos acolher Esse Jesus Que veio ao nosso encontro Convido Convido você Nesse momento Olhando pra Jesus Depositando Toda a sua esperança Toda a sua história De vida O mesmo Jesus Que foi Contro Daquele cego Bartimeu Havia duas Havia duas vozes E aquele cego Ele não ouvia A voz Aquele que Queria o calar Dizia pra ele Silenciar Mas aquele cego Ele ouviu A voz Do Senhor Jesus Jesus que dizia Levanta-te Jesus Te amava Aquele cego Filho amado É Jesus Que te convida Hoje Levanta-te Cego Bartimeu O que tu queres Que eu faça Por ti Fale Peça a Jesus É Jesus Que vem ao seu encontro Vai adorando A Jesus Vamos fazendo agora Esse grande encontro Através dessa canção Cantando Se entregando Deposita a sua esperança O meu coração Tem sede de amar Vim ao teu encontro Ansiosa em te adorar O meu coração Tem sede de amar O que tu queres Estreite os corredores Estenda as tuas mãos Pra Jesus Chega mais perto Estenda a tua mão Agora pro Senhor Estenda as tuas mãos Em direção Meu Deus Diga pra Ele Eu creio Eu creio Estenda a tua mão Campista Como fez Bartimeu Espero Te amo Por aqueles Que não te amam Levanta as tuas mãos Estenda Que cante O céu O céu Se faz presente aqui Se faz presente aqui E olhas E olhas para mim Porque me amas Sem igual Sem igual Sem igual O céu se faz presente aqui O céu se faz presente aqui O céu se faz presente aqui Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Diga pra Ele Só em ti Somente em ti Construirei a minha casa Somente em ti Colocarei minha esperança Só em ti Eu pude respirar Só em ti Pois só em ti Minha alma achou o descanso Só em ti Eu pude respirar E o meu coração Deseja te encontrar Como a terra seca Você e a pena chuva Vem me saciar Pois eu descobri Que aqui é o meu lugar Mais uma vez Estenda suas mãos e cante E o meu coração Deseja te encontrar Como a terra seca Você e a pena chuva Vem me saciar Pois eu descobri Que aqui é o meu lugar Aqui é o seu lugar O seu lugar É no coração Deste Deus Com a terra Seca Sedenta Sedenta Desta água Que jorra Do coração De Jesus Desta água Deste sangue Que purifica Que restaura Filhos e filhas De Deus Diante de Jesus Colocando Colocando toda Toda a sua esperança Toda a sua força Toda a sua graça Vem agora Para mim A passagem Daquele oficial Romano Daquele oficial Pagão romano Que vai até Jesus Ele vai até Jesus Porque ele ouviu Falar de Jesus Eu sinto aqui Em meu coração Que você precisa Anunciar esse Jesus Dentro da sua casa Jesus curou aquele Que aquele oficial O amava Ele foi até Jesus Porque todo o seu poder De oficial romano Não era capaz De curar aquele Que sofria E quem sofria Aquele que ele o amava E o seu refúgio A sua busca A sua força A busca daquela cura Só estava Em Jesus Aquele homem Foi como a terra sedenta Ao encontro de Jesus Senhor Tu podes curar Senhor E Jesus Ele falou Eu quero curar A humildade Daquele homem Daquele intercessor Foi tão grande Senhor Eu não sou digno Que entra Em minha casa Mas uma palavra Basta Ele ficará curado Filho Peça A Jesus Essa noite Quem é a pessoa Que você gostaria Que Jesus pudesse curar Que através Da sua fé Neste momento Que a sua fé Possa alcançar Possa acontecer Essa cura Esse milagre Peça a Jesus Que não seja Palavras Soltas Mas que sejam Palavras de fé Naquilo que você Acredite Olhando para Jesus Eu cariço Senhor Olha a dor Do seu povo Olha o sofrimento Do seu povo Senhor Senhor Queremos pedir Senhor A cura Por aqueles Que nós amamos Senhor Liberte Senhor Manifesta Sua graça Senhor Estamos aqui Sedentos Senhor Jesus Eu quero te pedir A cura Senhor Por os jovens Senhor Jovens Que se afastaram Da sua presença Da sua casa Que possa retornar Novamente Senhor Se encantar Senhor Peço Jesus Jovem Você Que está assistindo Neste momento O Senhor Vos chama O Senhor O Senhor Vos chama Vinde a mim Vós que está Descansado Você jovem Que está cansado Desanimado O Senhor Te chama Você que foi Abatidos Por tantas lutas Tantos desafios O Senhor Quer ressuscitar O ânimo Você neste momento O Senhor Vos cura Olha jovem Cante Vamos cantar A igreja Sedento Como essa terra Sedento Dessa água Desse sangue Dessa água Que chora O coração De Jesus Cante Cante Igreja Só em ti Porque é só em Jesus Só em ti Só em ti Eu pude Respirar Pois só em ti Minha alma Chou Descanso Só em ti Eu pude Respirar E o meu coração Olha pra Jesus Olha pra Jesus E cante E o meu coração E o meu coração Deseja te encontrar Como a terra certa Pensei a pena Pensei a pena Acolhendo 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 desde já Todas as maravilhas Que Deus deseja Realizar em nossos corações E em nosso viver E o meu coração Deseja te encontrar E o meu coração E o meu coração E o meu coração completar ao eterno pai cantemos e a Jesus o salvador ao Espírito exaltemos na trindade eterno amor ao Deus uno e trino demos alegria do louvor amém 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 do céu investes o pão que contém todo o sabor orimos Senhor Jesus Cristo neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão dai nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção vós que viveis e reinais para sempre amém 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 Amém. Viva Jesus, viva o Salvador, viva, aplauda o Senhor, ele é o sentinela Senhor, sentinela da manhã. Na noite, pode o medo chegar, espero ansiosamente, a luz aurora aparecer, eu sei, que amanhã logo vem, venho alvorecer de um novo tempo, mas ainda é noite, no coração da noite, pode o medo chegar. Na noite, pode o medo chegar, espero ansiosamente, a luz aurora aparecer, eu sei, que amanhã logo vem, venho alvorecer de um novo tempo, mas ainda é noite, tenho um posto pra guardar, sou chamado a anunciar, até o meu nome Deus procurou. Agora eu já sei que sou, eu sou. Sente nela da manhã Que anuncia a chegada do sol Proclama que Jesus ressuscitou Sente nela da manhã Que anuncia a chegada do sol Proclama que Jesus ressuscitou Campista, levanta suas mãos para o céu E vamos dizer assim E vamos dizer assim, o Senhor Jesus Senhor Jesus É a razão É a razão É a razão Da minha vida Da minha vida E por isso eu sou Por isso eu sou Sente nela da manhã Sente nela da manhã Viva o Campista Sente nela Sente nela Sente nela da manhã Que anuncia a chegada do sol Proclama que Jesus ressuscitou Sentinela da manhã Que anuncia a chegada do sol Proclama que Jesus ressuscitou Uma sentinela, uma sentinela Uma sentinela, uma sentinela Uma sentinela, uma sentinela Sentinela da manhã Que anuncia a chegada do sol Proclama que Jesus ressuscitou Sentinela da manhã Que anuncia a chegada do sol Proclama que Jesus ressuscitou Proclama que Jesus ressuscitou Proclama que Jesus ressuscitou Proclama que Jesus ressuscitou